Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo, lenda nova pra vocês hoje, estamos aqui uma e meia da manhã pra entrar nessa casa aqui que o vídeo de dia saiu no sábado pra vocês, a gente chegou aqui na casa, parece que tem algumas coisas diferentes fora do local aqui a gente vai entrar pra ver se não tem ninguém dormindo, por mais que seja de madrugada, tem muito barulho aqui ainda ó, na rodovia então pode ser que isso atrapalhe um pouco o nosso spirit box, a gente vai entrar na casa pra ver se o barulho diminui um pouco e já aproveitar pra ver se não tem ninguém dormindo, beleza? Fala aí Jeffinho, fala Chamos, beleza, como é que tá? Beleza cara, dá uma aí nessa expectativa né Di? É, na expectativa aí, a casa bem próxima à BR, vai ser difícil falar, mas pô, a casa top cara aquele estilo de casa que a gente gosta de gravar, um aspecto bem antigo, tá largada eu vi o vídeo de dia ali, pô, tá top, vamos ver se realmente não tem ninguém dormindo aqui né porque às vezes à noite pode vir algum andarilho né, e acabar usando o local pra descansar mas eu acredito que não, vamos ver, vamos entrar ali e vamos ver como é que tá é que nem eu falei aqui, a história dos caminhoneiros que passam na frente dessa rodovia aqui eles vêem alguém sempre espiando pela janela, e aí eles não sabem se é alguém que tá dormindo na casa ou se é algum fantasma que aparece na janela, entendeu? Então a gente veio no horário certo, deixa eu mostrar Isso, então tá com o Spirit Box aí também? Ó, 1h21 1h21 Eu acredito que daqui pra frente se tiver alguma coisa a gente já consegue captar aqui com os nossos aparelhos né o Spirit Box e o K2, então vamos ver que a gente consegue gravar aí pra vocês Beleza, o pessoal segue o Jefinho, o Instagram dele tá na descrição aí, dá uma força pra ele, beleza? E aí Jota? E aí Chamos, beleza? Beleza, cara, a casa tá, alguém teve aqui o Jota, tenho certeza, cara? Cara, só pela roupa, aquela roupa rosa eu já vou mostrar, é É, eu lembro de dia que ela tava na cerca ali né, e agora ela tá pendurada ali Eu até comentei né, quando a gente chegou ali eu falei, cara, será que tem alguém dormindo aqui na casa né Porque tá mudado o cenário aqui Temos que ir pra dentro, dá porque nós estamos marcando bobeira aqui fora pode ter alguém ali dentro ouvindo nós falar aqui na frente, tá ligado? Sim, sim Vou mostrar a casa pro pessoal, tá aqui do lado do Jota, a gente tá aqui no cantinho aqui Pra não pegar tanto barulho Mas a casa é assustadora, cara Tem uma floresta aqui atrás Só que o único problema é que ela é as margens da rodovia, então Cara, vamos fazer o seguinte Vamos rodear a casa pra ver Ó aquela roupa ali que o Jota comentou Essa roupa tava em cima da cerca né, Jota? Isso Cheguei Cheguei É, quem não assistiu o vídeo pessoal, assistiu o vídeo de dia Que vocês vão ver a diferença que tem agora A gente chamou ali, antes de começar o vídeo, mas ninguém respondeu Aqui era tipo uma roça ó, de afim É, tem um caminho aí pra cima né É Passa uma água bem cristalina ali, cara Tem até um tanque ali na beira Cuidado onde pisa aí, beleza? Tinha um tanque ó, que eles usavam pra lavar roupa né Ó Cheguei, vamos seguir Ah Que engraçado essa pedra né, cara Olha só, parece que ela foi até esculpida né A pedra parece que foi esculpida Pra fazer tipo como se fosse uma mesa né Como se fosse um altar Um altar, é Muito barulho aqui da água agora também É, né Tem um parante que ela foi esculpida Sim E olha aqui ó, Jopim O tanque aqui ó Muito tempo abandonado Sim Usavam provavelmente pra pegar a água pra lavar roupa né Que lindo né, cara Top, cara Cara, de dia é muito cristalina água, muito Pra morar num lugar que tem um rio desse, passando lá de casa, olha só Que perfeição né Ei, vamos lá Onde pisa aqui, tá cheio de pedra Ó, aqui ó Aqui tem um cano que leva água pra caixa da água ali ó Sobe ali ó Ai, cara Ô, Jota Ô, Jota Cheiro de gasolina Ô, Jota Tinha o cheiro? Não Ô, Jota Essa porta aqui não tava aberta, cara Não, essa não Eu lembro que foi eu que tentei abrir ela ainda Cara do céu Será que tem alguém aí? Tem alguém aí Tem alguém aí, velho Pô, vamos entrar por aqui, cara Aonde? Essa caneca, eu acho que também não tinha Ai, meu Deus Tem gente aí então, velho Cara, tá escurado Olha ali, tá escurado O que tá lá não Cara, passa por aí Salve 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 O Jota Olha só uma coisa aqui, cara Ei Salve, boa noite O Jota Tu que veio aqui de dia comigo Cara, não tinha uma geladeira aqui, cara Oi Tinha uma geladeira aqui, cara Tinha duas geladeiras Aqui? Aqui tinha duas geladeiras Tu não lembra? Ah, não lembro Mas tava no chão, tava? Não, ela tava em pé aqui, cara Eu não lembro agora Ficou perto Opa, que isso? Pera, acho que foi o carro que passou É verdade Hoje eu vim mexer aqui, cara Salve Boa noite Cara, mexer na casa, Jota Cara, o que que é isso aqui, velho? Pô, aqui, olha Enfeite de Natal, né? Não, mas Enfeite de Natal Mas isso aqui Esse último de cidade, hein? Feliz Natal 2014 É verdade, olha aqui, jefinho Cara, é verdade, jefinho Alguém teve aqui, Jota Ah, e esse negócio tava ali, ó No canto, né? Isso, isso E alguém veio aqui, velho Então é real, cara E tem alguém que frequenta essa casa Mas Que Não sei agora se é espírito Que tá movimentando essas coisas aqui Dentro se é alguém Que tá vindo aqui dormir, cara Não sei, velho Mas as bloqueias Do jeito também, ó Cara, mas eu acho que é alguém Que veio aqui, cara Porque O sofá tá arrumadinho aqui, ó Não, e vocês viram que tem um monte de vela, velho? Sim, sim A gente veio de dia Eu acho que não tinha luz, velho Então tem gente que tá Cara Ei, mas Olha aqui, ó Esse sofá, velho Ah, tem um quarto do lado da frente também É Cara, esse sofá tava tudo atravessado Aqui, alguém organizou essa casa, velho Sim Isso é? Esse porta que sai da verdade Ih, cara Ih, caiu aqui, ó Cara, caiu da árvore dele K2, Jota Caramba Pô, e essa árvorezinha não tava ser arrumada desse jeito também? K2, Jota K2 Tá estranho, cara E se o cara tava aqui agora? Eu não sei, Jota Vou dar até medo de ficar aqui, cara Porta tava aberta, né? Caramba, a vitania que tava fora Pega uma presença aqui Quem jogou essa bolinha? Ó Mexendo aqui, ó Caramba, não tem vento nenhum Mexeu aqui, velho Vocês ouviram o barulho, né? Eu também Não, cara Mas se não ia tá vibrando a casa, tá bom Não, só que ali é inacessível, né? Cara, é uma sensação estranha aqui dentro, cara É? Vamos fazer o spirit box aqui, cara Queria saber se tem alguma presença aqui Que possa se manifestar pra gente Que isso? Ó Atraje de ti, jefinho Caiu de novo, velho O cara sabe ali Parece estranho isso aí, cara Como foi? É, cara Parece que mexeu na janela, né? Não, é os carros que passam na rodovia, cara Qual o K2, o K2? O K2 tá dando sinal, né? Olha aqui, alguma coisa tá se aproximando, cara Da gente Tem alguma coisa se aproximando, velho Se pega alguma coisa aqui, manifesta pra gente de novo Houve um objeto É só um grilo É grilo? Isso é uma pista, parece uma pista Não sei, velho Salve O que? Não pra trás? Não, eu acho que era melhor fazer aqui o spirit box, cara Começou da ruim Cara, que casa assustadora, velho Era uma pessoa bem religiosa que morava aqui É que assim, ó Eles dizem que os caminhoneiros passam na rodovia Eles falam que eles viam uma pessoa esperando pela janela Tipo, anos Eles podem passar daqui um ano Eles veem o cara Alguma coisa olhando pela janela E tipo, o que chama atenção Porque a casa do lado de fora Tu vê que ela tá em estado de abandono Sim Então, isso que chama atenção Daí o pessoal mandou Ó, chamus Vai lá nessa casa Vê se tem alguém dormindo lá, cara Vê se tem alguém ali Faz o spirit box Vê se tu consegue algum contato E agora já tá dando barulho aqui, ó É muita coincidência O negócio tá caindo na nossa frente, cara Bem a hora que nós estamos aqui dentro O que foi, Jota? Não, tá vendo que isso aqui, mas é concha? Cara, isso aqui tá muito estranho, cara Tem concha, tem serragem Tem vela, tem... Cara, tá estranho isso ali, ó É, tá estranho isso aqui, cara Estranho, cara Pô, vamos fazer o spirit box aqui Porque acho que aqui vai dar uma comunicação legal Porque tá meio silencioso aqui dentro da casa Não, deixa eu pegar e deixa eu ligar Por mais que passa caminhão, acho que vai dar pra... Ó, o K2 aqui, ó O que foi, Jota? Tu viu alguma coisa lá fora? Tu viu alguma coisa lá fora? Não, mas é na palanque Ah, tá É, parece que tem alguém lá Sim Meu Deus do céu, cara Eu também tô com medo de que chega alguém Mais alguém veio aqui, cara Vamos tentar descobrir se é um espírito Sim Ó, tem alguma coisa aqui, ó Começou a manifestar Aí, ó Você quer conversar com a gente? Podemos ligar nosso equipamento pra falar com você? Temos umas perguntas pra te fazer Tudo bem? Que isso? Do meu lado, cara Cara, do meu lado, rapaziada Cara, cara, vamos fazer essa... Uma coisa aqui que tá... Vamos ligar, vamos ligar É aqui Bora lá, vamos fazer a sessão de... Vocês me ajudam nas perguntas, tá? Não me deixem fazer as perguntas sozinho Porque eu tô... Não tô me sentindo muito preparado Pra fazer essa sessão de... Essa sessão de Spirit Box hoje Tá Beleza? Bora lá Vocês me ajudam nas perguntas, beleza? Cara, nós nem abrimos essa geladeira Será que alguém botou alguma coisa nessa geladeira? E já fim Não, tá vazio Tá com cheiro ruim isso, sim É, né? Muito tempo sim É por isso que eu digo É estranho isso Parece que tem alguém que mora aqui Mas ao mesmo tempo parece que não Não consigo É meio a meio Eu gostaria de saber Se tem alguma coisa aqui nessa casa agora Nesse momento Tem Tem Tem? Quem é você? Qual é o seu nome? Luciano Luciano Luciano, cara Cara, a Dulce é muito nítido Tudo bem, Luciano? Você mora aqui? Tá errado Tá errado Você não mora aqui então, Luciano? E aí? Ninguém E quem é que aparece na janela? Porque os caminhoneiros que passam aqui na frente Falam que vê alguém espiando pela janela Quem é essa pessoa? Ele Ele sou eu Ah, é você que espia pela ilha E por que você fica espiando pela janela? Você quer mostrar que você existe? Eu tô num sonho Meu sonho? Eu tô num sonho Cara, será que ele acha que ele não entendeu que ele morreu? Que ele tá morto? Você tem ciência do seu falecimento? Que você é um espírito? Sim Tem sim Tem ciência Por que ele voltou num sonho então? Ô Luciano, foi você que Mexeu aqui o sofá O quarto ali também mexeu ali Aquela Banco Isso Porque nós estivemos aqui uns 15 dias atrás E essa casa tava diferente Tava bastante Tinha bastante Tipo, a casa tava bagunçada E hoje ela tá organizada Eu tô com medo que vem alguém aqui pela porta Aqui atrás, cara Não, tô vendo E Luciano Esses barulhos que deu agora aqui Caiu umas bolinhas de enfeite de Natal aqui Escutou um barulho no pinheiro Foi você que Que mexeu isso? É, né? Sim, é É, acho que ele falou que é, né? Mas qual foi a sua intenção de Você só queria mostrar que você tava aqui Que você existe Que o Chamos perguntou? Valeu Família Tá ruim de entender É, muito barulho Fala pra mim, Luciano Você Você morava nessa casa aqui Ou você se apossou dela Porque ela tava abandonada? Fala Cara, o que que foi isso, velho? Cara, que susto O que que foi isso, Jafim? Olha ali, velho Caiu o banco, cara Esse banco aí Olha ali, cara Cara, do céu Não pode ser, cara Cara, esse banco, velho É verdade, cara Cara, foi isso aqui, né? Esse banco aqui caiu, cara Você que fez isso, Luciano Cara, o que que foi isso, velho? Cara, o que foi isso, velho? Parece que arrastou alguma coisa aqui, cara Olha aqui, cara Vai lá ver Tô aqui, tô aqui, Luciano Uma ou outra Ô, Luciano, tem mais alguém contigo aqui nessa casa? Minha mãe Cara, minha mãe Cara, minha mãe, velho Será que ela tava brava com a gente? Não sei, cara Ô, que mais impressionou esse banco aqui, velho Loucura Ô, Luciano, sua mãe não gostou que a gente veio aqui fazer essa visita hoje? Antes Lucas Lucas Ô, a gente tá encerrando a comunicação nesse momento, tá? A gente vai encerrar a comunicação Cara, tá manifestando É, tá manifestando muito aqui, cara Vem aqui, o J com o K2 aqui Eu venho aqui com o K2 aqui, J Cara, é, rapaz Deu pra ver que a mãe dele não gostou que a gente fez Cara, ele fez isso aí, né? Muito claro, tá? Ele e a mãe dele aqui Parece que a mãe dele não disse um A, não se manifestou Não, não, só ele Verdade Ó, ó, ó Barulho de passo pela casa, ó Escuta, silêncio Vamos ficar parado, escuta Parou, né? Vamos ver Cara do céu, velho Porta aberta aqui, cara Vamos ficar parado no Spirit Box Mas a gente precisa vir aqui mais tarde Mais três horas da manhã A gente vai vir com as GoPros aqui Vamos ver se algo manifesta, beleza? Vou encerrar o vídeo Obrigado por quem assistiu até agora E aguarda o próximo vídeo aqui nessa casa A gente vai entrar aqui pra ver Tentar pegar mais manifestações pra vocês Tô até tremendo Vamos embora Vamos embora Partiu E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti